Existem muitas certezas na nossa vida e que valem para todos nós, humanos, como coletividade. Uma delas é que nós vamos cometer erros. É fatal. Nós vamos errar. Esse é um fato. Ok, Yasmin. E daqui para frente? E agora em diante? Como é que tem que ser? Vamos conversar um pouquinho? Vamos falar um pouquinho sobre a visão espírita do erro? Vem comigo. Chama a vinheta, produção. Olá, Poppers! Que alegria estar aqui com vocês novamente nessa casa tão querida que é a comunhão espírita que recebe a todos nós com muito amor, com muito carinho. É gratificante estar aqui e trazendo uma reflexão que bate muito na gente, que mexe um pouquinho com a gente quando a gente fala sobre erro, sobre as nossas falhas humanas. Às vezes dá uma doidinha, mas é tão importante a gente entender a visão do Espiritismo, entender um pouquinho mais sobre Jesus, acerca desse tema, porque vai acalmar o nosso coração. Então, vamos lá? Gente, somos falhas. Ponto. Infelizmente e felizmente, tá? Infelizmente, porque assim, seria ótimo a gente poder estar dando vários rolês intergalácticos por aí, como espírito mais evoluído. Eu ia amar estar passeando e conhecendo planetinhas. Mas, né? Felizmente, porque se a gente está aqui hoje, encarnados nesse planeta azulzinho, lindo, maravilhoso, que vocês sabem que eu amo de paixão e que já faz um movimento para um mundo de regeneração, significa que agora nós somos um pouquinho melhor do que em outros tempos, outras eras, outros planetas, sabe? Orbis menos evoluídos que já fizeram parte da nossa história como um espírito em evolução. E falar sobre a necessidade do erro é muito importante, pois diversas vezes nos colocamos em isolamento das nossas atividades por pensar que nós somos menos dignos por ainda errarmos. Então, vamos lá. Vamos desconstruir um pouquinho isso daí. Pedagogicamente falando, o erro faz parte do nosso processo de aprendizagem. É cognitivo. Quando uma criança comete um erro, ela não sabe que ela está errando muitas vezes, né? Então, com orientação, ela o reconhece, ela procura uma correção seguindo a orientação da figura de autoridade que está ali naquele momento, que pode ser um pai, uma mãe, uma avó, um amigo, alguém, né? Uma figura da escola, enfim, uma figura de autoridade ali daquele momento. Ela vai recolher essas informações acerca de todo o processo e elas gravam no seu arcabouço mental. É neurológico. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que nós somos, se não, crianças de espírito em corpos de adultos? Assim, nessa configuração adulta que nós estamos, assim, nesse corpo de adulto. Então, fica uma reflexão, né? Hoje em dia, se fala muito em saúde mental, é um assunto que está em alta. Nós já entendemos que muitas vezes estamos no modo sobrevivência e acabamos agindo automaticamente, naquele efeito manada, né? Enfim, o Espiritismo sempre nos apontou e nos instruiu sobre isso. Sempre. E eu vou além. O Espiritismo não condena o erro. O Espiritismo não penaliza o erro. Jesus não penaliza o nosso erro. Com o conhecimento que a doutrina espírita traz para nós, nós entendemos que o erro, ele é uma grande ferramenta de crescimento e que existem várias formas da gente estar se equivocando ao longo da nossa caminhada evolutiva. Nós erramos por ignorância, pelos nossos impulsos e paixões desequilibradas, ainda mais agora em clima de carnaval, tá? Nós precisamos falar sobre isso. Existe, sim, um peso de influência espiritual muito, muito grande nessa época. O próprio Chico dizia que a festa de carnaval foi criada por inspiração dos encarnados que tinham tido o processo de reencarnar aqui no planeta, por inspiração nas festas que eles celebravam o sexo, a libertinagem no umbral, né? Ele comenta ainda que eles usavam estátuas e faziam aquelas... Eu esqueci o nome, aquelas... Carrocéis? Não era carrocéis. Olha aí as minhas perdendo aqui, eu esqueci o nome. Era aqueles encontros que o pessoal faz na avenida, sabe? De escola de samba, assim, a gente faz na avenida, que celebrava, assim, imagens gigantescas, né? Enfim, dos órgãos genitais. E vocês parem para pensar, né? Se isso já veio de uma inspiração errada, o que que não tem aqui nesse plano onde nós estamos um pouquinho mais vulneráveis por não ter acesso, sabe? Acesso direto, visual. Não é todo mundo que tem essa mediunidade para conseguir dizer não. Então nós vemos, nesse período do ano, nuvens negras de espíritos trevosos, trevosos, tá? Influenciando os encarnados no consumo de droga, de bebida alcoólica, sexo desvairado, violência de todas as suas formas. Então aqui, ó, ó, olhinho bem aberto, tá? Cuidado, cuidado. Não dá para a gente vacilar e deixar a nossa vibração baixar e se unir aí nesse efeito manada das trevas no carnaval. A grande maioria dos nossos erros, elas vêm pelos nossos próprios hábitos e tendências de outras vidas. Já erramos, muitas vezes, tentando acertar também. Mas existe uma grande diferença entre errar com Jesus e errar sem Jesus. Então, presta atenção nisso que eu vou falar para você. O erro pelo erro, ele é vazio. Ele não tem sentido. Quando erramos sem esse vínculo com Jesus, o nosso erro, ele vira mágoa, ele vira vitimismo, ele vira vergonha, a gente baixa a vibração lá no pezinho. Agora, errar com Jesus é diferente. Porque o nosso erro se transforma em dois pontos essenciais para a evolução do ser humano e do Espírito Eterno. Que é o arrependimento e o aprendizado. Olha só. No próprio evangelho, a gente tem aquele momento que é bem conhecido, onde Jesus intervém no julgamento público de uma mulher que tinha sido pega em adultério. Vocês lembram que ele fala, né? Aquela famosa passagem da Bíblia. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E ele fala que todo mundo soltou as pedras, né? Eles narram e aí ninguém atirou a pedra. Mas vocês se lembram o que é que ele falou para a mulher? Para a mulher que estava naquela situação? Qual foi a mensagem que ele passou? Está lá no evangelho de João. Ele diz assim, ó. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe. Mulher, onde estão eles que te condenam? Ninguém a condenou? Ninguém, senhor, disse ela. Então declarou Jesus. Eu também não a condeno. Agora vá e não peques mais. Aí está Jesus. O maior professor que já existiu nesse mundo. Que já pisou nesse mundo. O mestre dos mestres. O ser mais incrível, mais amoroso, mais impressionante que nós já tivemos aqui nesse planeta. E é muito importante a gente pensar sobre isso. Porque todo erro traz uma fraqueza. E quando nós estamos fracos, a quem nós devemos recorrer? Eu pergunto para você, que está aí me assistindo. A quem você recorre em momentos de fraqueza? Quem quer o seu porto seguro, o seu apoio? Em uma sociedade cercada de pessoas falhas como nós, somente Jesus pode nos fortalecer. E é extremamente desafiador colocar o peso do nosso erro em avaliação por pessoas que erram como nós. Jesus não nos condena. E ainda mais, ele nos instrui para que não cometamos o mesmo erro. Olha que incrível todo esse processo. Tem uma música gospel lindíssima que ela é chamada A Casa é Sua. Se você não conhece, eu vou pedir para a produção, deixa aqui o linkzinho nos comentários. A gente vai deixar aí o linkzinho para vocês. E ao longo dessa música, ela tem um trechinho como se fosse Jesus falando com a gente, sabe? Eles vão cantando e na construção ali é como se Jesus falasse com a gente. E aí nesse trechinho, que me chama muita atenção, diz assim, ó. No lugar da teia de aranha do pecado, eu trago flores que trazem vida a essa casa. E a casa que eles se referem somos nós. E o que é o pecado, se não os grandes erros que muitas vezes insistimos em cometer? Se a nossa insistência em manter os mesmos comportamentos, os mesmos padrões que não nos fazem bem, fosse direcionada ao arrependimento e ao aprendizado, a nossa vida como ser humano encarnado seria totalmente diferente. A nossa evolução como espírito eterno seria outro nível. Porque o processo de olhar para si, de identificar as nossas falhas, ele pode ser dolorido, mas ele precisa ser feito, porque é através disso que nós conseguimos evoluir. Emmanuel tem uma frase acerca da culpa que encaixa muito bem nessa situação. Ele diz assim, ó. O remorso é um lampejo de Deus sobre o complexo de culpa que se expressa por enfermidade da consciência. E o sofrimento é a terapia de Deus destinada a erradicá-la. E é por isso que eu digo. É o arrependimento sincero de quem reconhece o erro, procura correção, aprende e não faz mais. Aí está a pedagogia de Jesus. Aí está a informação que nos falta, né? Para que a gente consiga seguir no rumo e firmar os nossos passos na pedagogia de Jesus. Eu foco a narrativa em nós, porque cada um é responsável pela sua própria encarnação. Não vai adiantar eu olhar para o outro e apontar os erros do outro se eu não corrijo os meus. Ainda mais agora que a gente está nessa vibe carnaval e rola muito isso dentro do próprio espiritismo. Ah, porque fulano é espírita, foi para a festa, porque não sei o quê, esse clã não foi para a festa. E aí a pessoa está ali bebendo até não aguentar mais falando mal do outro, do colega do movimento espírita. Gente, não. Entendeu? Não. Tem uma orientação de Jesus para nós acerca disso. Tem uma orientação de Jesus que ele fala também em parábolas em relação a isso. Ele diz assim, tem uma parte do evangelho que diz assim, Jesus fez também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no mesmo buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está no seu próprio olho? Hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Olha essa lição de Jesus para nós. E faz muito sentido com o nosso tema quando a gente está falando de erro. Porque eu sei, gente, eu sei, é muito mais fácil a gente olhar para o outro e perceber o erro no outro. Mas tudo é vibração. A gente conecta naquela faixa e a gente sabe que se o outro está cometendo aquele erro é porque aquele sentimento mais baixo, aquela ação mais baixa, faz parte de nós em alguma escala. Pode ser 1%, mas 1% é porcentagem, tá? Então, Popper, a escolha é inteiramente sua. 100% sua. Você pode errar no mundo e receber o julgamento do mundo, ok, na mesma medida, ou você pode errar com Jesus, receber a orientação do nosso divino mestre e seguir adiante. E aí, o que você escolhe? Eu quero encerrar o nosso bate-papo de hoje lendo para você um texto de Emmanuel que está lá no livro Material de Construção. Eu vou pedir licença para ler ele na íntegra. Ele é bem curtinho, mas ele fala sobre um ponto muito importante, que é o seguinte. Emmanuel diz assim, Dizes que não tem condição para as obras de fé porque erraste. Erraste e sofreste. Sofreste e temes a crítica. É possível que ainda lutes contigo mesmo. Entretanto, não recuses o convite do bem que te chama a servir. Esquece-te e caminha. O trabalho em auxílio aos outros te fará profunda e bela renovação. A bênção do Senhor te sustentará. Se não crês no amparo do alto, observa a lição do sol. O astro do dia, vestido em luz pura e imensa, está sempre reiniciando o próprio trabalho em cada hemisfério da terra. Pensemos nisso. E aprende a recomeçar. Chico nos orientava a não adiar a nossa evolução. Porque o amanhã é uma incógnita. O depois, então a Deus pertence. Então, Popper, recomece. Recomece. Todo dia é uma nova oportunidade de viver em Jesus e com Jesus. Olhando para o lado e estendendo a mão a quem precisa. Dentro da sua capacidade, dentro da sua condição, fazer o que está ao seu alcance é absolutamente melhor do que ficar esperando uma oportunidade. Na dor do erro, a caridade é o remédio que vai te curar. E vamos juntos, tá bem? Eu estou com você aqui, do seu ladinho, estou com você nessa. Vamos juntos. Jesus é contigo. E lembre, vamos cuidar, gente. Cuidar muito da nossa vibração, cuidar do nosso coração, do nosso tempo mental nesse período de carnaval. porque são em momentos assim onde o nosso globo, em especial aqui no nosso país Brasil maravilhoso, o coração do mundo, a pátria do evangelho, são momentos desses assim do ano, desse período do ano, que a vibração fica lá embaixo. Se a gente entra, dá uma deslizada, é muito difícil de sair. Então, vamos lembrar um pouquinho sobre quantos erros a gente já não cometeu nesse período onde as nossas tendências mais baixas nos puxaram a ter ações que não nos ajudaram depois. Porque vocês sabem, a consequência nem sempre ela é imediata. Ela pode vir vindo aos poucos e quando vê, a gente entra num movimento de usar droga, de beber. Ah, na hora está jovem. Na hora não acontece nada. Dez anos depois, não vou nem longe. Cinco anos depois, está com o corpo no estado que não consegue recuperar mais. Então, vamos entender que existem consequências. As consequências são gravíssimas. E se a gente está tendo a bênção, bênção, gente, e a oportunidade de ter o conhecimento espírita, da doutrina espírita, que diz assim para a gente, cuida a faixa vibratória, cuida onde você vai, cuida com quem você anda, no carnaval, nessa época de carnaval, vamos fazer uso desse conhecimento. E, ó, lembrando que Jesus falou, tá? Se você conhece os colegas, não é que eu falo colegas, são amigos, o pessoal convive com a gente no movimento espírita, que acaba sendo pego nesse movimento, né? Ao invés de você julgar e dizer, não, não, ah, fulano faz isso, faz aquilo, gente, convida a pessoa para fazer algo diferente. Sabe que no nosso grupo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um hábito no carnaval de se reunir e assistir um filme legal, ficar em casa, fazer um cafezão, sabe? A gente se reúne como dá e faz o que dá para que, pelo menos, estejamos juntos com uma vibração legal, batendo um papo sobre coisas boas, falando sobre assuntos legais, assuntos que nos elevam e trazendo esse amor de Jesus cada vez mais pertinho de nós, ainda mais nesse período. Então, ó, espírita popper, atenção, cuidado, cuida do seu coração. Cuida do seu espírito, porque é muito melhor nós fazermos sacrifícios, e eu falo sacrifícios porque para muitos jovens é como se fosse um sacrifício, né, abrir mão de ir para uma festa para ficar em casa, e eu entendo porque eu já fui jovem, eu sou jovem há mais tempo, né, sou jovem há mais tempo, mas eu já fui bem jovem, e eu sei que às vezes parece sacrifício, mas é muito melhor a gente fazer esse sacrifício e garantir que a nossa evolução espiritual vai estar ok, que a gente não vai retroceder, que as coisas não vão piorar por causa das nossas escolhas de agora, então, ó, vamos escolher bem, certo? Espiritismo não vai condenar o seu erro, Jesus não vai condenar o seu erro, mas todas as instruções estão aí, e a partir do momento que você tem o conhecimento, você é extremamente responsável pelas suas ações. então, cuida desse coração, cuida dessa mente, fica em casa, fica com a sua família, assiste coisas legais, conteúdo na internet, consome coisas legais, e ó, pensamento no alto, fica em oração, se você lembrar, lembrando que oração é aquilo, né, gente, Jesus, obrigado por hoje, isso é uma oração, gente, oração não precisa ser super elaborada, né, fica em oração aí com a sua mente, ouve umas músicas legais, e receba todas as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo, renove as suas energias na caminhada, e tenha certeza, Jesus vai te fortalecer, quantas vezes for necessário, agora e pra sempre, porque ele nos prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos, então que essa vibração maravilhosa possa permanecer com a gente, possa entrar na sua casa, e limpar todo o seu ambiente, aí precisa ser limpado, que os amigos espirituais possam te abraçar com muito carinho, e que você seja muito, muito, muito feliz na alegria de viver com Cristo, a gente se vê numa próxima, tá bom? Beijo no teu coração, olhinho aberto, ao carnaval, hein? Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!